MÚSICA Menina, case comigo, que de fome você não morre Nós comemos buchada de bode, nós comemos buchada de bode Menina, case comigo, que de fome não vai ter nem um pouquinho Eu sou caçador de passarinho, eu sou caçador de passarinho Menina, case comigo, que de fome você não vai passar Eu sou caçador de frear, eu sou caçador de frear MÚSICA Que diabo é isso? Tu é doida, Poca Beleza Eze? O que é que tu tava fazendo pra ir, Poca Beleza? Eze, eu tô aqui na roça, dando uma olhada nas roças Vem aqui, Poca Beleza Poca Beleza, tu tava lá namorando pra ir Não, tava não Tu sozinha na roça, mora dessa, Poca Beleza? Sozinha, eu tô só dando uma olhada Hum, hum, não sei não, essa história tá mal contada Eze? É o que? Faz dias que eu tenho um negócio pra te dizer Mas eu tô assim com um pouco de cerimônia Cerimônia? Hum Tu quer me dizer o que, Poca Beleza? Tu quer bem falar mal da vida dos outros, né? Não, não sei Não é isso não, não sei E o que é que tu quer dizer, moé? Desembucha logo? Eze? O que? Mas tu não conta pra ninguém Não, não conta não, fala aí Quer dizer Eu sou afim de zona de estilo Tu é doida, Poca Beleza? Sou, Zé Tu é doida por mim? Tô odinha Hum, hum, Poca Beleza, se cocota te pegar, ela te quebra no meio E tu é doida, é Poca Beleza? De nada, a gente sai só uma vezinha, Zé Poca Beleza? Tu sabe fazer o mal, eu como até lá uma de geral Mas não agora, né, Poca Beleza? Não, Poca Beleza Porque a cocota tá em casa, ela tá esperando eu deixar a conta pra ela comer, sabe? É Poca Beleza? Eu não sei não Mas tu não vai vir pra cocota não, né? Não, não tem que contar não, Zé É segredo Você não fala não Eu vou quebrar teu gás, viu, Poca Beleza? Eu vou quebrar teu gás, porque, olha, Poca Beleza Menina uma vezinha, Zé É, mulher feia e jumento, só quem procura é o dono Mas é pra fazer o mal, como até lá uma de geral, sabe? Até lá uma de geral É, é, só uma assim, não vai pegar nada não Ixi, Poca Beleza Bonito, né, Zé? Eita, Magrela Tu, Zé, que já trai a cocota, né? Eu escutei tudinho Escutar o que, Magrela? Que tu queria namorar com ela É, eu, meuzinho aqui? Não, eu Eu não, eu tô de prova, não foi eu Eu vou contar pra cocota Magrela, não faz isso, não, Magrela Eu vou contar Eu, pô, pô, compra isso aqui pra mim, ó Comprar o que? Comprar isso aqui de mim Comprar o que? É tinta E pra que que eu quero tinta, Magrela? Eu vou contar pra cocota Ai, quanto é, Magrela? Dez conto É, igual, Magrela Dez real no vídeo desse aqui, Magrela Tu é doido, é? Tu comprasse Dez reais, dez reais É, igual É, Magrela Mas tu não vai, segura aí, Poca Beleza Eu te disse, Poca Beleza Que ia dar coisa Mas tu não vai dizer, não, né? Não vai dizer, não Só se tu contar Se tu contar Não vou contar, não, mole Tu não vai contar, Magrela Isso, pelo amor de Deus Eu quero Magrela Tá aí, Magrela Segura aí Hein? Tu não vai contar nada Eu vou contar, não Pois tá bom Igual doido Ei, tomara que ela não conte Mas ela não vai contar, não Que eu comprei isso aqui dela Conta, não, Zé Ei, Poca Beleza Mais tarde, viu? Tá bom Mais tarde Eu vou te aguardar Mas tu não fala nada pra ninguém Tu não fala nada pra ninguém Eu vou pra minha roça Vai pra roça de novo, né? Eu vou Vai, Poca Beleza da Peste Apaga a planta, Magrela Me rendeu um viditinho Tá aqui, não tem nada Ei, Zé Me mande um viditinho É o que, Magrela? Um viditinho Se eu já te comprei Eu quero comprar de volta Não, já te comprei, Magrela O que eu conto pra cocota? Não, Magrela Tu quer dar quanto? Dois reais Hum, se eu comprei por dez, bonita O que eu conto pra cocota? Não, pega, Magrela Pega É, eu dou reais, Magrela O que eu conto pra cocota, né? Não, não, tá bom Não, tchau Magrela me infernoi Me ganhou oito reais, rapaz Ah, Magrela da Peste É, Magrela da Peste Qual é? Ah, pa, mulher enrolou na da Peste Ei, Zé O que diabo é que tu quer? Compre aqui, ó Comprar? Se eu te comprei, te vendi Já te comprei Eu quero que eu conto pra cocota Eita, Magrela Perguntou reais, né? Não, eu quero é vinte Ego, Magrela Vinte reais tu me rendeu Eu conto pra cocota agora Tá aqui, Magrela Cuida-me da lobby Pera aí, Magrela Isso é assalto, viu? Cuida que vai chover Isso é assalto, viu? É, ego, vinte reais nesse bichinho aí Tira o oi daqui É, ego, a Magrela Tchau, Zé Tchau Magrela da Peste Ah, pa, eu vou me ir embora Tchau, Zé E aí, Zé Magrela, eu vou te dar com a Margaria Viu que não vai dar não, tá? Viu? Ó, Zé Tá aí, né? É, Zé Magrela repede a turma Com a Margaria não Com a Margaria Olha esse bichinho Que é tão bonitinho Vende ele Vende o que, Magrela? O bichinho aqui, ó É, é, é Te vende, Magrela Trinta real Não, te deu dois reais É, é igual a Magrela É, corra E aí, Magrela E aí, ó E o que é esse bichinho, Zé É tinta É tinta Tchau, Zé Tchau, Zé Tchau, Magrela De rapaz Tchau Eu já estranhei O que, Cocota? Não, porque eu tô nervosinho Quando viu a Magrela Eu nervoso, Cocota Você cortou a tua cabeça, mulher Ela ficou que nem gaguei É, o que era? É, porque a Magrela é doida Você sabe que eu sou desconfiada Hum, a Magrela não tomou o remédio dela, mulher Você é doida? Deixa eu entrar aqui Não, não tem mal contato Eu não matei coisa Tô nadinha, mulher Nadinha Mas tô nadinha, Zé E eu tô é com fome Me compra aqui, Zé Tu é doida, Magrela A Cocota tá aí Eu não tô nem indo E pra que diabo que eu quero isso mais não, Magrela Cumpra, professor Cocota Ei, Magrela, tu quer quanto, Magrela? Eu quero cinquenta Cinquenta reais nisso aí, Magrela É rápido e ligeiro Olha a Magrela da peste Cuida Olha, Magrela Pois tu não conta pra Cocota Tu não vai contar nada pra Cocota Tu não conta pra Cocota Cuida, Zé Fega, Magrela Esse assalto Vou jogar essa peste fora Eu quero me vender mais isso Que eu já abusei esse negócio E sai daqui, Magrela Senão eu vou pegar minha espengada Eu te dou um tiro A Magrela Ladrona da peste Porque a gente tava quase se beijando lá na roça A Poca Beleza Quase lá na roça Eu tô contando pra Sérgio que eu sei que a Sérgio não vai dizer e eu não vou contar Porque eu também, ele pediu e eu não gosto de fofoca Mas eu vou contar pra Cocota Você vai contar pra ela? Eu vou É, né? Pelo menos eu não vou contar É agora Você vai lá? Vou Vou contar É, né? Não contando sendo eu Tô nem ali Eita noz Cocota E aí, Zé, me espanta Eu vou ali na rua rapidinho resolver o negócio, mulher E precisa de tudo perfumado assim, Zé? Claro, Cocota A gente tem que andar cheirosinho na rua A gente já é pobre e feia Andar fedendo, Cocota Comprei aquele Aquele perfum também não foi tão caro, né? R$2,50 Ah, uma de flor É bom demais Uma de flor, mas é bom, Zé Zé, mas nunca deu pra andar perfumado Ah, Cocota Tem que andar cheiroso, mulher Porque ela cheirou Porque senão é uma moscalé Eu já não me banho Tá doida? É, eu não tô desconfio Toda arrumadinha, acolhadinha Ainda bem que ele não é mulherengo O negócio dele é roça e caçada Por isso que ele fede só carrapato Ainda bem É O que foi, Dona Marocca? O que foi? Cadê o Zé? O Zé, ele saiu aí Da onde? Parrou, mas sem preocupar não Que eu confio nele Confia nele mesmo? Tá, eu tô arrumadinha, hein? Cheirosinho E foi dar um rolé aí? Vai lá no caminho da roça Ali, no mato No caminho da roça? Vai ver o que o Zé apronta contigo O Zé O Zé Só tem certeza? Tem certeza Pô, eu vou é seguir ele mesmo Eu vou dar o posto verde Vai! É magra, ela não tem Nem presta essa tua vestoura aqui Não, e eu vou varrer Não, deixa pra varrer depois Eu vou ali resolver o negócio Não vai lá, mas vai depois Tá bom Já vi que eu não falei nada Poca beleza Ei, poca beleza Olha, rapaz Eita Fazia hora que eu te espero, Zé Hora que tu acha que eu não ia vir, não Eu te falei Pra fazer o mal até lá, onde girar Calma Calma Calma, vim Hoje eu pego o Zé Quero saber o que ele ia aprontar pra cá Pra saber de roupa Quero saber Hoje eu pego ele Cadê? Cadê ele tá aqui, não? Acho que ele me paga Calma, poca beleza Calma, poca beleza Calma, mulher Calma, poca beleza Pera aí, já Pera Pera aí, poca beleza Acho que ele me paga Eita Eita Pera aí, Zé Pera aí, Zé Pera aí, Zé É a voz da cocota Pô, cara Cala a boca Eita, é a ramada da voz É a cocota, Zé E agora o que que você faz? Pera aí, minha camisa Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Faz de conta que tu tá entrando no espírito aí Eu tô tirando Faz de conta, pera aí, pera aí Vai, ui Eita 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 O que é isso aí, Zé Cocota? Eu não te conto, cocota Eu tava passando Encontrei uma poca beleza aqui E ela tá com o espírito ruim Eu tô tentando tirar O que a poca beleza tem? É o cavalo que tá em cima da poca beleza É o cavalo que tá em cima da poca beleza Chou, cavalo Chou, cavalo É o cavalo Eu tô tirando o espírito, cocota Chou, cavalo Tá pronto, tá tirando o espírito da poca beleza Chou, cavalo Pera aí, Zé Deixa que eu tiro o espírito dela Como, cocota? Eu vou tirar o espírito dela É mais bastorada É hoje que ela tem Corre, corre 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 Pega, cavalo Fucata Corre Vai, cavalo Eita Rapaz Perdão Ô cavalo Que corre Tirei o espírito dela Cocota também tirou o espírito dela Cavalo Corre Não sei Zé Mas quem vai pegar agora é tu Calma, cocota Olha, cocota Tá tirando o espírito da coca Ah cocota Vai, cocota Vai, cocota Vai, cocota Ai, cocota Essa foto não tá boa não. Ô, Raman, ela é noticiazinha correndo ali, ó. Não me dê por que esse menino vem correndo desse jeito. Que foi, menino? Por que tu vem correndo desse jeito? Olá, Belago, o serviço que eu arrumei pra lá, que a Rabel arrumou lá pra mim. Quero me matar lá. Para de chorar e fala direito, meu espelho, você chora direito. É que eu tava correndo lá, eu tava na roça com o Zé, que a gente foi capinar a linha de roça. Aí lá tinha um tatu, nós fomos correr atrás. Aí eu tropecei, caí no buraco e o Zé caiu em cima de mim, mamãe. Pois é, mamãe, aí a cocota chegou lá em cima da hora. Só que eu tava correndo com o Zé da roça, era atrás do tatu, tentando pegar o tatu. Eu sei que tatu era esse que tu tava pegando lá, eu sei. Para que tu tá criticando, meu filho. Para, tu não sabe da história, então para de tá criticando ele. Mas também ele fica falando fininho desse jeito. Mas ele fala fininho desse jeito porque ele não teve oportunidade ainda de aprender como é que se conviver aqui no interior, no meio da roça. Porque ele vivia lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro as pessoas são delicadas, não pegam ação, falam fina. E ao invés de tu ficar criticando meu filho, tu tem que dar umas aulas pra ele. Ensinar como é que se fala grosso. O ritmo daqui do interior. Isso aí não tem jeito pra ele, não. E tu que bebe cachaça? Eu pelo menos bebo minha cachaça, fumo meu cigarro, mas não queimo o rosto. De novo com essa história? O pai tá falando isso com ele? Pé de cana. Ensina meu filho, ensina ele a falar grosso. Tem que lhe ajudar e não tá criticando. Eu vou ensinar ele, eu vou ensinar. Pois vai. Vou ensinar ele. Agarra ele e vou levar ali pra nós falar grosso. Bora ali. Vai com ele. Bora rapaz. Como é que se faz o homem? Bora lá. O que é pé de cana? É o que tu quer com a minha vida. Tu vai fazer eu tirar homem como? Eu sei que você tem que ser homem. Você engana sua mãe, mas a mim você não engana não. Isabel, tu conhece esse povo lá da Belágua, Isabel? Conheço. Foi tu que foi atrás de emprego pra ele? Foi atrás de emprego da roça. Pois você vai me levar lá. Eu vou juntar essa tal de cocota, esse Zé da Roça. E nós vamos tirar essa estoura limpa. Inclusive eu vou levar aquele pé de cana pra ele ver o quanto meu filho é macho. E o César vai ter que estar presente. Você tem que ser homem. Fala baixo. Você tem que falar é grosso. Que a partir do momento que você chegou aqui em casa, quem bota comida na mesa sou eu. Certo? Você é só comendo, não faz nada. Eu também arrumei um trabalho lá na... Pois é, mas você foi pra lá, você não fez nada. Você foi pra lá, andou, foi dando em cima do marido da moça lá e quiseram lhe agarrar de tiro lá. Certo? Então, você tem que procurar jeito de ser homem. Mas eu sou homem. Eu sei que você queima. Eu sei que você queima. Então, você tem que virar homem. Certo? Pô, me ajuda a comer. César, eu lhe ajudo. Só que você tem que comprar um litro de 51 pra mim. Tu não conta pra mamãe? Conta não. Eu vou dizer pra ela que você é homem. Certo? Você tá namorando até uma prima minha. Pois tá bom. Só que pra isso você tem que pagar um litro de 51 pra mim. Vamos embora lá na roça lá. Eu não me conformo com essa história que o pessoal vem falando do meu filho. Meu filho é homem. Meu filho é homem. Essas meninas que tudo vem atrás dele aqui e atrás dele pra namorar. E como é que eu fico falando essa história do meu filho? Não. Não é verdade não. Não é verdade não. Mas vim eles. Espera que a gente tem pra me dizer. Para lá. Eu não te falei que teu filho é homem? Te falei? Tá até namorando com uma prima minha. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é hoje. É hoje que nós vamos tirar essa história limpa. Vou chamar essa tal de Cocota. E vou chamar esse tal de Zé. É hoje que eu tiro essa história limpa. E é hoje que ele pega meu filho. Você bebeu de mim? Bora lá agora. Bora lá. Bora lá agora. Bora. E tu vai também. Que tu tava não vendo a história. Vai tirar essa história limpa também. Me solta. Eu não vou não. Tu vai. Tu tem que ir. Eu não. Ah então fica. Então fica aí. Mas eu vou tirar essa história limpa. Ela vai demorar lá na rua da... É. Na verdade as pessoas se parecem. É. E mãe. É bem ali ó. A casa do seu Zé da Dona Cocota. Que bom. Que bom que nós já chegamos. Ei mamãe. Mas eu não quero ir não. Não vou não. Vai que ela tá com a espingarda lá e me dá um tiro. Rapaz. Tu tá falando é com mulher. Tu tá. É mais tua mãe. Não é qualquer uma não. Tu vai lá. Não mãe. Não vou não. Vai. Tem que ir. Deixa de ser fresco. Bora. Não quero ir não. Bora. Hoje é hoje que não resolve. E mamãe ela tá bem ali. É aquela mulher ali? É ela. Vamos embora. Não mamãe não quero ir não. Tu vai. Não vou não mamãe. Não vou não mamãe. Agora tem que ir. Vai que ir. Meu filho tu é homem. Tu é homem. Não vou não. Vamos embora. Bora. Tu é homem. Não vou não. Não vai. Então tá. Deixa de ser aí. Eu gosto. Eu passo cocota do jeito que você quiser. Tá bom. Passa mesmo. Eu passo. Doce não. Não gosto não. Que aquele da linha cocota. Eu não conheço não. Pouca beleza. Pera aí. Xiii cocota. Boa tarde. Boa tarde. É você que é cocota? Não. Eu sou a Pouca Beleza, mulher. Cocota é ela. Pois é. Ah, boa tarde. É com a senhora que eu quero falar. Eu sou a mãe do Cezão. E eu vim que tirar uma história limpa. Ah, você tá falando é do Flodô? Que história é essa de Flodô? É ele que chega lá aqui dizendo que ele era Flodô. Flodô pras mulheres e dor pros homens. Você tá falando do Cezão, meu filho? Cezão? Eu não te falei que ele queima? Que fica na tua boca. Pois é. E você tá mentindo nem sabendo o que tá falando. E essa história dele é verdade. Porque o jeito que eu peguei eles dois, o Zé Marrelli. Pois é. Porque minha filha arranjou um emprego pra ele. E ele tava trabalhando aqui. E ele chegou lá em casa ainda agora chorando. Se acabando de chorar. Porque disse que você inventou uma história vice-versa. Que você tinha pegado ele com o seu marido. E a história é diferente. Que eu sei que ele contou a história diferente. Então eu quero vir tirar essa história limpa hoje. Não, senhora. Porque essa é só a história que tá errada. Porque a Magrela viu. E a Magrela veio me contar. Que ele estava com saliência lá na roça. E eu cheguei lá. E eu fui, foi ver. Com esse ódio. Que a loja de comer. Que o Zé da Rosta tá em cima do Cezão. E você acredita nessa história da Magrela? Eu acredito. Você acredita? Você conhece ela pra você saber? Eu acredito. Porque eu vi. Eu vi, foi ver. E aí eu botei no meio pra correr. Pois é. Porque a história que eu cheguei. E ele tá bem ali. E eu vou buscar ele. Porque eu quero tirar essa história limpa. E eu vou lá. Busca ele. Cezão, vem aqui. Senhora, mamãe. Meu filho, que história é essa aqui? Me explica essa história. Vem aqui. Porque a dona Coca-Cola já me contou a história de outro jeito. Que ela pegou você com o marido dela em cima de você. Não, mamãe. Foi o tatu. Nós estávamos atrás do tatu. Não. Não foi isso que eu percebi, não. Você tava embaixo e eu tava roça em cima. Você tava, era gostando. Era o tatu, mulher. Eu te disse que ele queima. Cala tua boca, pé de cama. Cala tua boca. A gente pode ver que ele queima. Cala tua boca. Tu não sabe de nada. Continue. Pois é. Aí eu botei ele pra correr mesmo. Eu botei espingar de cima dele. Você queria tirar no meu filho. Porque a cena que eu vi, até você queria tirar nele. Me explica isso, meu filho. Foi o tatu, mamãe. Eu não vi tatu nenhum lá. E cadê seu marido? Mesmo você na roça, você tá na roça. Porque a vida dele é na roça, capimãe. Pois eu trouxe ele. Ele vai terminar a diária dele. E ele vai receber o dinheiro dele. É isso que eu vi tirar a chora limpa e terminar de fazer o serviço dele. E vai receber o dinheiro dele. Então esse pobre você resolve com o Zé da Roça? Você não quer ir lá? Ele tá lá na roça. Os téssons sabem onde ele é que ele tá. Será que você vai inspecionar aqui também? Pra você ver de cama lá? O que eu vou mandar agora é o dono. Isso aí parece que eu sou até cachaça. Vai ajudar. Vai ajudar ele a terminar o serviço. Pode ir. Bora lá, queimadão de moço. E a senhora não tem um cafézinho pra mim, não? Tem, sim. Eu vou passar o cafézinho pra você. Sente aqui que eu vou passar o café pra você. Obrigada. Aí vamos que a gente começa mais. Vamos que a gente começa mais. A senhora não tem cobre no mato, não. Frescura, frescura. Nós vamos roçar agora. Aí eu tenho medo de cobre. Limpar a roça. Para de frescura. Esse aí queima. Olha o que café gostoso. É gostoso. E ela que faz? É, a pouca beleza. Passa. É boa, mulher. E minha filha? Senhora, mamãe. Minha filha tem aqueles dois qualira que saiu aqui da tua casa. Qualira não. Ali é meu filho e meu marido. São dois homens. Dois homens? É. Mas pode ser algum qualinho. Mas não é não. O baixinho e o buchudinho é meu marido. E o altão louro é meu filho. É dois trabalhadores. Inclusive, eles estão indo pra roça pra trabalhar mais seu velho. Aquele é seu filho? É. É meu filho. Ele é daquele jeito assim, meio assim. Mas aquele queima. Queima no senhora. Ele é muito homem. No Rio de Janeiro ele tinha umas três namoradas. Ele morava lá. Por isso que ele é assim. Bonito, limpo, cabelo louro. Né? Com a Lira não. Eu que sou mãe, eu sei. Não fale assim não. Eu que sou mãe, eu sei. Turma, me desculpe, viu? Que eu acho ele que tá... Tá, mãe. Tá, mãe. Vai entrar de novo nesse mato. Deixa de frescura, frescura. Hoje nós vamos é trabalhar pra nós ganhar essa diária. Porque hoje você vai botar comida em casa. Ah, mas aqui tem muita cobra. É, mas deixa de frescura. Hoje foi eu que vim com você. Nós temos que trabalhar hoje pra botar comida em casa. Ai, muito bonito aqui. Nós temos que trabalhar. Nós temos que botar a diária aqui de lá. Vem! 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 Deixa de frescura, viado. Eu mato a viado, Zé. Eu mato o viado. Tu já tá aqui de novo, Cezinha. Tu não viu que cocota te botou pra correr, macho? Ah, mas eu vim terminar meu serviço, minha linha de roça. Ainda trouxe outro. Não, ei. Vem o quê? Terminar? Pô, ela me deu mais uma chance. Cezinha, hoje eu não tô na roça. Hoje eu vim caçar o diabo de uma onça que tá solta por aí, ó. Ai, Zé, mas onça come gente. Tô descura, viado, Zé. Tô dizendo que serve, presta. Ai, ai, ai. Faleira. Eu fiquei marrosca mesmo. Ei, eu tô caçando onça. Tu não vai ter coragem de matar onça. Ai. Que onça? É uma onça que tá solta por aí, Zé. Só que eu vou me ama essa arma aí que nós vamos lá agora atrás dela. Pois pronto, tá vendo aí que é homem? Aí é que é macho. Não é agora atrás dessa onça agora. Não, eu atiro e tu atira. Pois é, eu não quero beber uma dosezinha antes de... Não, Zé, não bebo não. Pois vocês matam, vocês atiram e eu mato. Ai, 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 tá vendo aí que serve pra isso. Você dá uma dosezinha aí, Zé, pra nós ir lá agora atrás dessa onça pra gente ficar mais fresca. Me dá, é que eu tomo. E agora com essa onça eu fiquei nervosa. Ai, ai, ai. Desse jeito. Falei, toma só isso. Baixou a pomba, gira. Ui. Deixa eu tomar só uma aqui. Toma, mas é uma dose. A mãe dele aí não tem jeito. Eita, essa aqui dá boa, macho. Não posso beber muito não. Mas tem que ir atrás. Vamos a cachaça aí. Bora atrás da onça. Pega, pede cama. Quando eu atirar na onça, olha, quando eu atirar na onça, aquele atirar, tu corre em cima e multa em cima da onça e mata a onça. E eu vou matar a onça. Como é que tu vai matar a onça? Assim. Não é assim não. Tem que matar. É que nem homem. Bora, bora atrás da onça. Bora lá, bora lá. Ela vem pra cá. Vai na frente, fresco rei. Ui. Vai na frente. Ui. O bicho é falheiro, ó. Meu filho, meu filho é homem. Vai ver quando meu filho chegar aí, ó. Lá no Rio de Janeiro, ele era ator, modelo, era um monte de mulher atrás dele. Você vai ver quando ele entrar por aí. Quando ele entrar por essa porta aí. Ui. É o esturro dela. Pois é. É a onça, homem. Tu não viu o esturro dela, homem? Rapaz, eu estudei. Oi. Oi. Fé. O que é que tu tem, Cezão? A onça com a minha gente. É a gente ficar com a meia onça, homem. Olha. Não vai dar pra caçar a onça desse jeito, não. Ela tá pra lista. Zé, bora beber mais uma. Bora tomar mais uma. Bora tomar mais uma aqui pra nós ficarmos daquele jeito, pra nós matar logo essa onça. Porque esse viado velho aqui tá dando muito trabalho pra nós. Tá levando, é choque essa peste. Eita. Toma uma. A minha coragem. Oi. A mãe dele veio dizer que ele é o quê? Diz que é um, homem. É uma busca desse. Vambora, bora, que ela tá pra acolá. Não tem jeito não. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Matar essa onça agora. Bora, viado velho. Bora. Vocês não ouviram? Aquilo foi um tiro. Será que foi do meu filho? Que foi lá pra onde eles estão. Lá pra onde o Zé da onça tá. Foi um tiro. Ainda bem que não foi do seu filho. Você tá ensinando o quê? Que meu filho é um viado? Foi não. É, foi viado do mato. O Zé quando atira assim é viado do mato. A onça tá pra cá, macho. Aonde, Zé? Ela deve tá pra cá. Uma onça! Aonde, aonde? Ali! Aonde? Me solta a pesca. A onça! Aonde, macho? Passou! Bora atrás dessa onça. Te levanta, pesca. Bora tomar mais uma. Tinha levanta essa onça. Isso aí é com a lira. Ixi, Maria, não vai deixar de ser com a onça. Toma uma aí pra esquentar. Toma uma aí, viado, véi. É, que eu tô desqueimado de rosto. Já tô é com as bebas. Eu também já tô muito doido. É, tô perfeito. Bora matar essa onça. Bora, macho. Nós vamos atrás da onça agora. Bora matar essa onça. Vamos embora lá ver o que foi? Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Será que foi o que aconteceu? O Javê. Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ser o capataz Eu vi o bop tomar banho E o tamanho da sua mala Era demais Além de linda, era demais Eu virei gay E assumi A arte da pederastia O tiro foi pra cá Não Foi pra cá Não, não, não Foi pra cá Pra cá Pra cá Foi pra mim que o tiro O tiro foi, foi pra cá Bora, bora Bora, bora lá Irmão, o tiro foi, foi pra cá É um monte, cocota Cocota não foi Porra, é ali, ó O que é? Olha ali, cocota É eu Cocota Eu não te falei Te falei que esse queima Eu te falei Cocota Até o Zê tá queimando Cocota Porra, meu Deus Que decepção, meu Deus Até o pé de canda Tá na ser vergonhice É hoje que ele me paga Porra Que decepção Ei Tem vergonha Apera tu Apera tu também Mãe, bora Você vem pra cá Corra, viado Porra, coelho também O coelhinho É aqui Daí até o diabo Tá tomando o coelhinho Atrás do coelhinho Cadê a cachaça O diabo da cachaça, pô Eita, coelhinho Vai da merda Calma, cocota Que ostentato Cocota com o Zézão Mas o cunhado dele Me deu Deus Calma, cocota Calma, cocota Zézão de novo, Zézão Calma, cocotinho Calma, cocota Calma, cocota Tch, diarrhea Rapaceou Depois desse negócio Desse coronavírus O negócio ficou difícil Não tá dando nem pra gente Darm namuriscada Hoje em dia A gente liga pra mulher E a mulher não quer Mais encontrar a gente Não Porque ela diz assim Eu não, tô com medo de coronavírus. Se o senhor tá com dois meses que começou esse coronavírus, nunca mais me namorei fora e tô doido pra arrumar uma loura. Acho que também, né? Tem como elas saírem? Acho que chegou uma loura de Urbano Santo nova, bonita. Parece que elas vieram de longe, não sabe? Só que eu já liguei pro meu amigo pra gente marcar um esquema. Pra confirmar. Tem três, tá lá na casa dele. Só que ele disse que ela não sai, não. Porque elas tão com medo do coronavírus. Ainda mais se ela te ver, pensa que é o coronavírus. E eu doido, ô, porra bonita. Rapaz, eu tô falando sério, senhor. Que eu tô é ruim. É? Só namorar a mesma mulher, eu não sou rabo de vaca, não, senhor. Ah, certo, velho. Mas eu vou arrumar a loura daquela, você vai ver. E só tem três lá? Tem três, senhor. Só um milho, senhor. Tô lhe falando, a mulherzinha velha foi de fora. Nem aquela mesma, não. É, não. Su, tô lhe falando, a mulher não é daqui, não. E a mulher bonitinha, eu tô doido pra dar uns pega na lourinha daquela. Novinha. Novinha, malhada, bonitona, do corpão, ó. Eu vou pegar a lourinha daquela antes de terminar esse negócio de coronavírus. Porque quando terminar esse coronavírus, elas vão se embora, não sabe? Então tô bem com vontade, doidinho, né? Faz tempo que não sai. Mas rapaz, isso aí vai dar certinho. Cocota vai até viajar esses tempos e vai ser a hora certa. Traga aqui pra casa, ó. E se ela descobrir? E aí, muda de história. Ei, que foi essa mina? Boa tarde. Boa tarde. Cadê a cocota? Tá aí? A cocota lá, que tal? Bora lá. Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Vamos lá. E ela se engancha toda. Sou. Essa mulher, se tiver ouvido, tá aí ferrada. Mas os caras não escutaram, não. Tô de frente aí, Zé. Tu não vê que idiota o totô é pra cá. Sou. Quando andam essas três aí juntas, não dá outra coisa. Só dá aí fofoca. Logo, a magrela. Com mais de Maria e pouca beleza, vai dar aí fofoca. Tomara que elas tenham ouvido nossa conversa, senhor. Tomara que tu vai te lascar se elas ouviram. Nada, senhor. O senhor quer saber de uma coisa? Eu vou ejar pra roça. É o certo que faz. Senhor, isso é retiro também que vai dar fofoca, senhor. Eu vou pegar minhas ferramentas e vai pra roça. Aí não ir embora, que se ela sentar pra fofoca, já é. Ah, roça, e você? Eu tomei de você? Eu tenho. Arreia! 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 Uau! O que foi, minha irmã? Quem tu tá querendo olhar aí, meu irmão? Meu Deus! Eu tô brigando, deixa eu te levar. Juro, cocota! Mas essa cocota é muito maroqueira, minha irmã. Deixa eu ser maroqueira da vida dos outros, cocota. Maroqueira não, minha irmã. O pau tá pegando. O pau tá pegando. Deixa eu te levar. 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 Eu não sei. Saiu já? Já que sai. Eu acho que diabo... Ei, o que é isso aí, hein? Ei! O que é isso aí, hein? É o Zê? O Zê? É o Zê, meu Deus. Já vê o que vocês tão fazendo aí, hein? Nada. Vocês tão fazendo o que aí? Tão curiando o que aí? Não tô fazendo, hein? Não tô fazendo, hein? Não tô fazendo, hein? Não tô fazendo, hein? Aqui, ó. Perfeita. Pai, vocês criam vergonha. Vocês vêm pra cá só pra curiar com os vizinhos, rapaz. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Vocês são tudo fofoqueira, rapaz. É que fofocas, velho. Eu sou mãe até o mundo. Já tá ensinando a menina a ser fofoqueira também. A menina nem nasceu. Olha, eu tô indo caçar, viu? Eu não quero fofoca aqui em casa, não. Fofoca não traz nada que é bom. Vocês procuram mesmo lavar a louça. Vai na casa. E tu chega aqui sem nada? Pra tu ver. Curiando a vida dos outros. Né? Não! Não! Vai! Ô! O Zé não deixa nada de ver a casa. É chato demais esse camarim! Ele já bateu na cara ali de jeito... Só que eu falei pra ele e falo. Ele nunca bateu no homem, não. Ele nunca bateu. Até hoje ainda não bateu, não. Até hoje ainda não bateu, não. Mulher só presta é pra fazer fofoca. Não vem pra cá pra outra coisa se não for pra fofocar. Já começa. Já começa. Já começa. Tudo fofoqueira. Ah, rapaz. Acabou! 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 E vocês também? Que eu tava vendo a briga. Só vinha aí. É chato demais. E o que foi? Nós vinhamos só mesmo aqui onde a senhora. Saber como é você tá. Eu tô. Tô bem, tô. Tô. Tô bem. O que foi? Que cês tão tucando uma na outra. E cocota, tu sabe? Quando... Eu não ia contar não, né? E o que foi? Outra confusão? Do Zé. É o jeito nosso de fuxicar, cocota. Por ti. Logo. De que lugar aí? O Zé. Quando nós chegamos, o Zé tava conversando com o seu... Seu filho. Francisco. Aquele gordão? Sim. Aquele do buchão. Cocota. E o que era que ele estava? Depois que começou essa pandemia aí. Pandemia. Ele nunca mais namorou. Nunca mais namorou? Porque nós namoramos todo dia. Não, mas é fora. É fora. É fora. É fora. O Zé falou isso. Falou. Ouvimos. E ele quer uma loura. Quer uma loura, cocota. E ele disse que já ligou, mas ela não quer por causa da pandemia. Da pandemia. Da pandemia. E ele disse que tá doidinho. Vamos correr agora com o Zé menino. Não, não, não. Espera, espera, espera. Tem que ligar, cocota. Não vai atrás dele, não. Tu faz. Eu ligar pra ele. Vou ligar pra aquela nossa amiga loura. Aquela nossa loura. Ah, é mesmo, né? Essa ideia. Eu não presto o meu. Não, não, não. Aquela nossa amiga loura. A minha amiga loura lá vem. Ah, aquela loura. É isso. Eu vou ligar. Aí nós vamos tramar pro Zé. É, ela vai dar em cima dele. E é dessa vez que ele me paga. Vamos embora. Você me ajuda? Eu ajudo. Eu ajudo batendo no Zé. Vamos embora. Vamos embora. Bora lá ligar. Bora. Pronto. Deu certo, cocota. Agora é só aguardar. Ele não queria uma loura? Porra, a loura ele vai ter. Vai. Agora é contigo, Magreta. Deixa comigo. Cocota, com essa o Zé vai se rachar. Vai. É dessa vez. É dessa vez. Não vai com a Maria. Vai esperar. Cocota, ele queria uma loura. A loura ele vai ter. Vai ter. Vai ter. É Zé. É Zé. É Zé. É Zé. É Zé. É Zé. É o gristo de aula da Magrela. É Zé. Vem Magrela. Porra, Zé. O que é a Magrela do cão? Zé, a gente dizer um negócio. Dizer o que? Zé, tu nem sabe quem chegou lá em casa. Eu não sei. Ah, ela não, Zé. Ela não chegou ainda não. Ainda não. Ela tá chegando. Tá chegando. Ela é quem, Magrela? Minha prima, Zé. Zé, tu nem sabe. Ela é doida por ti. Tu é prima. Olha aí, ó. Da onde é que ela vem? Ela vem de São Paulo, Zé. E ela vem só te conhecer. Me conhecer? É. E é doida por mim. Eu tô te falando. Tô desconfiado. Tu tá aprontando pra cima de mim, Magrela. É uma loura, Zé. Loura? Linda. Zé, do céu, se tu vê ela, Zé. Ela é bonita. Olha aí, ó. É tua prima. É minha prima, Zé. Ela vem de São Paulo. Não é bonita, não. Por quê? Nada, não. Magrela. Eu tô te falando. É sério, Zé. E Magrela? Ela vai chegar. É hoje. E Magrela? E ela disse que quer falar comigo. É, ela te viu nos vídeos. Duda por ti, Zé. É, Magrela. É loura. Olha aí, ó. Tô te falando. Linda, Zé. Coisa mais linda. Eu tô desconfiado. Desconfiado, eu tô te falando. É minha prima, Zé. Se tu contou pra Cocota. Olha, eu passei por lá. Ela nem me viu. Mas tu vai contar que tu não te segura. Que te segura. Que eu me seguro sim, Zé. É minha prima. Claro que eu vou fazer alguma coisa. É mesmo, né, Magrela? É tua prima. Tu jamais vai botar tua prima em confusão. Eu amo minha prima, Zé. E aí, Magrela? Pois tu disse pra ela, Magrela. Que eu vou encontrar ela sabe aonde? O lugar bom. Lá onde estão fazendo aquela escola. É mesmo, Zé. A Cocota nem vai lá, né? E tu não vai contar. Eu não vou contar não, Zé. É minha prima. Eu tô desconfiado de tu, Magrela. Ai, Zé. Se tu ver, é minha prima, Zé. A corra mais linda. É tua prima mesmo? Minha prima, Zé. Então não é tão linda assim, não. É minha prima, Zé. É tua prima, Zé. Então deve ser bonita de São Paulo. Claro, né? Magrela, porra, diz pra ela. Tu não vai contar nada com a Cocota. Eu não vou não, Zé. Eu te dou um tiro. Que bom, eu não conto não. Tu diz pra ela que eu vou esperar lá naquela escola. Tu nem vai com ela. Tu manda pra ela ir. Eu não vou não, Zé. Tu aponta a escola pra ela e manda ela ir. Porra, eu digo, Zé. Eu vou. Magrela, Magrela. Tu não diz nada pra Cocota, não? Eu digo não, Zé. Que se eu matar uma caça, eu te dou pra tu comer. É, né? Deixa eu ver se tu engorda. Ô, Zé, também. Ó, tu também é muito tanto. Tu não é gordo também, não, viu? Pois tá bom, Magrela. Vou lá, Zé. Vai lá. Égua de São Paulo. Ainda é loura. Rapaz. Ora, você é comigo mesmo, cumpadi. Será que a Magrela não tá plantando? Tá, não. É comigo mesmo. Eu caço alguma coisinha. Agora eu caço. Minha irmã, eu concordo. Será que o Zé tem coragem mesmo em fazer isso contigo, minha irmã? Se ele fizer, minha irmã, é o comadinho. Lá vem a Magrela. Tá bom? E aí, Magrela. Deu certo. Tudo certo. Zé caiu. Ele vai. Ele acreditou. Acreditou. Ele caiu feito um pátio na lagoa, minha filha. Direitinho. Foi. E eu não lhe disse. Por essa, o Zé não esperava, né? Me paga. Vamos embora. Olha ele sempre de coragem. Cadê a gata, rapaz? Será que o diabo da Magrela tava me enganando? Deve. Veriz. Forra! Bombitenciário! É agora que eu me abro. Não corre não, loura do campo. Corre. Corre não,aminhinha, que eu tô aqui. Chegou. Chegou o Zé da Roça para animar o pessoal entre a lourinha da festa. Porra, é hoje que eu me acabo? Uh, rapaz! Uh, moleque doido! Eita, lorona rapaz! Como é teu nome, lorona? Ufa, flutu! Abri uma área e essa coisa sai de ré, satanás! Me solta, me solta! Me solta, socorro! Você chegou lá? Nossa, quem está doido? Você está doido! Me solta, socorro! Me solta, socorro! Apoio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Pode ir lá, querida. Ele tá lá no quarto. Ele tá lá aguardando já o cliente. Essa aí que é a gata de qualidade. É a melhor da casa, querida, que nós temos. Agora sim. Eu tenho direito até a massagem. Que mão macia. Agora vale 300, 400, 500. Vale até 600. Eita, corra boa. Porra, velucão. Você cria vergonha, vela. Vixe. Tu, Zé? E a senhora fazendo programa dessa idade? Tu tá atraindo a cocota, minha filha. E a senhora tá fazendo programa e se a cocota souber, se a filha souber que a senhora só tá no cabal, é, vela? Tu vai contar, Zé? A senhora vai contar? Tu vai contar? A senhora vai contar? Que vergonha, vela. Não sei, não. Sei, não. Eu, hein. Vai me embora. Eita, e agora? Eu conto ou não conto? Minha sogra tá no cabaré fazendo programa. Vou ver de uma telada. Eu conto ou eu não conto? O Zé tá na sem vergonha isso. Eita, eu conto ou não tenho certeza que a senhora já não tem um filho, eu conto ou não tem um filho. Ai, cocota. Ai, cocota. É cocota. Vai vir a mãe, Zé, ó. Vai vir a mãe, Zé, ó. Vixe, lá vem a ver a do cão. Ai, Mário, acabou minha paz. E foi ficar aqui. Sabe por que essa velha está fazendo uma hora dessa aqui, Cocó? Você sabe que ela vem toda hora aqui? Toda hora, diabo dessa velha mesmo, né Cocó? Toda hora dessa velha vem pra cá. E o Kevin? Deixa eu te cantar. Tirar uma fioia aí. Sabe quem é essa velha aí não, Cocó. E por que tu tá falando assim? Tu sabe de alguma coisa? Sabe nem que essa velha anda afrontando, Cocó, ah, Cocó, se eu fosse te contar. Porra, agora tu vai ter de me contar. Eu não, Cocó, eu tô brincando. Ela anda afrontando o que eu digo e atentando a vida dos outros, falando mal da vida dos vizinhos, é isso aí. Não, daí tu sabe de alguma coisa. Não sei de nada não, mulher. Quanto dia assim, Zé? Cala, que lá vem um diabo da velha. Cala, vem, acabou a paz. Que paz, Zé? Que paz, Cocó, você já não deixa a gente em paz. Vamos. Vai sentar. Vem pra cadeira quebrar. Boa tarde. Demorou, vem aqui. Demorou, saiu daqui ainda agora, pô. Eita, Zé. E o que foi? Cês tão se carando? Nada. É que tu sabe que eu não gosto dessa velha. Não, aí tem coisa. Não dá pra se encarar assim? A mãe tá com raiva de ti, Zé? Minha língua tá coçando. Tem café? 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 É passado? Passado? Tem, aqui não falta café não. Graças a Deus. Dá um pouquinho de café pra mim? Será que é um pouquinho? Um pouquinho de veneno também. Vou lá pegar. Você acha que ela vai pegar pra mim? Não, vai lá, Cocó, tu pega lá. Preguiça. Pega lá, Cocó, tu pega. Tá bom, peraí. Eu já já. Vai. Que vergonha velha, fez que eu me esqueci. De quê? Fazendo programa. Que vergonha velha dessa, rapaz. E tu? Aham, eu sou homem. Eu sou homem, minha filha. Agora, eita, eu podia dizer pra Cocó, que só tá uma cabaré fazendo programa. Pode. Diz. Diz. Eu também vou dizer, viu? Pode dizer o quê? Vou dizer que tu também tá sendo sem vergonha. Eu tô com a minha língua coçando pra dizer. Quer ver a cara da Cocó quando diz assim? A tua mãe tava fazendo programa no cabaré. E daí, eu faço mesmo. Agora que eu vou fazer programa, viu? E ainda acha que é empaque? Ah, acho sim. Olha. Eu não tô segurando não, mas é melhor a gente ficar calado. Calado, viu? Porque senão eu descobri tudinho. Aí vai ferrar pra todos os dois, né? Pra todos os dois, viu? Mas eu tô com vontade de dizer. Faz. Eu vou até sair daqui, porque senão eu não vou me segurar e vou dizer pra Cocó. Eu vou é caçar. Pois vai. É melhor que tu faz, vagabundo. Cara bonita. Cara bonita. É um caçaco. Vai desculpar dessa velha picão já já. Vai pra onde, Zé? Cocó, eu vou indo pro mato, velho. Vê se eu caço alguma coisa. Tu deixa a mãe sozinha ali, Zé? Tem que ficar é só mesmo. Quem não presta tem que ficar é só, Cocó. E Zé vai ver se mata alguma coisa? Ah, hoje eu mato, Cocó. Hoje eu mato. Pô, chega aqui sem nada, viu? Minha língua tá coçando. E o que foi, Zé? Nada não, Cocó. Acho que é uma cor da farinha que eu comi que eu tá coçando minha língua. Ô, mulher. Isso aí sabe de alguma coisa. Puta não. Puta não, minha. Puta, acho que eu não volto. Aqui, cafézinho, ó. Quietinho. Mas e agora o que que eu faço? Eu tô doido pra contar pra alguém que a velha do cão tava fazendo programa. Mas se eu contar, vão descobrir que eu também tava lá. E se eu contar, podia contar pra Magrela. Mas se eu contar pra Magrela, ele tá contando pra todo mundo aqui da cidade. Mas eu tenho que contar pra alguém. Eu tenho que contar pra alguém. Ô, Zé, fui caçar. Homem da minha vida. Bom que ele faz, viu? Caçar. Homem da tua vida. É, minha mãe. É ele. Ele caça. Minha linda tá querendo coçar, né? E o que foi pra agora a senhora me dizer? Já sabe de alguma coisa? Tu acredita que o Zé é fiel pra ti? Ele é fiel e nunca me traiu. Não. E ele não faz isso, não. Fica na tua. Eu não vou descobrir ele, não. Achava de saber de alguma coisa, né? Não querem dizer. Deixa eu tomar o café. Deixa eu tomar meu café. Tá quente, viu? Tá quente. Tá. Queimar a língua da aveia do cão. Eita. Opa. Foi moto bonita, hein? Moto boa. Nova ela. Nova. Nova. E tá parada aí por quê? Rapaz, essa moto quebrou. E a moto nova. Vixe, rapaz. E você é da onde? Ela passou da cidade de Santa Rita. Santa Rita? Santa Rita. Santa Rita. E tá fazendo o que aí? Aqui na Bela Égua, senhor. Rapaz, eu trabalho em crediário. E eu tô fazendo cobrança hoje. Ah, você é cobrador, né? Sou cobrador. Eita. E a moto quebrou aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Moto novinha, né? Novinha. Poucos tempos treinado na loja. Tá novinha. Tem uma oficina ali na frente, sabe? Rapaz, eu... Dá pra ajeitar lá. Dá pra ajeitar, será? E você errei de manhã pra cá? Eu vi de manhã. E a minha mulher já tá desconfiada já de mim. Ih, mulher. Negócio sério. Ô, rapaz. Já tá desconfiada já. Porque eu saí de manhã já duas horas da tarde e eu aqui ainda. E a mulher fica pensando que o caboclo tá aí nas tengas. E é verdade. Fica pensando que o caboclo doido trabalhando no sofrimento e a mulher fica em casa pensando que o caboclo tá aí com o raparinho. Pior que a verdade mesmo. Isso. E deixa eu te contar uma coisa. Levanta aí. Eu vou te ajudar. Ainda bem que tu não é daqui e eu tenho um negócio pra me contar. Eu tô doido pra contar. É o quê? Me conta. Macho. Falando em mulher ciumenta. Outro dia eu saí com um colega meu, nós rachamos muito dinheiro. Aí nós fomos pra um bar, ó. Pumbar, senhor. Tem um monte de... Aquela mulher, um carro de mulher. Sim. Aí... Só tinha mulher feia, sabe? Aí eu disse pra dona do bar. A única que era bonita era a dona do bar. Mas eu disse pra ela que eu queria uma mulher bem bonita. Aí ela disse pra eu me esperar lá no quarto, ó. Ah, foi? Só eu esperei lá no quarto, deitadão, bem à vontade. Hoje eu afogo o ganso. Só aí começou a bater a mão aqui e tal, tal. Só quando eu olhei... Não era o diabo da minha sogra. Ah, a tua sogra? O diabo da veia tava fazendo programa. Ixi. E pior que eu não posso contar pra minha mulher. Se eu contar pra minha mulher que a minha sogra tava no cabaré, ela vai descobrir que eu tava lá também. Aí vai dar ruim pra mim. Mas a tua sogra, ela tem marido? Tem, tem. O diabo da veia tem marido. Tem marido, ela? Tem. E tava fazendo programa. A veia tá fazendo programa? A veia é safada. Mas tu pode sair dessa. Como? Chega pro véio e inventa alguma coisa. E se eu falar pro véio, aí todo mundo vai saber isso. Mas fala pra ele. Que a veia tava no cabaré? Tava no cabaré. E ele vai saber que eu tava lá também. Fala que foi um amigo teu que viu e te falou. É mesmo. É. Eu digo assim. Eu fiz. Eu digo assim. Eu digo assim. Ei, eu vi um boato que a tua sogra tava lá no cabaré. No cabaré. Aí eu não acreditei. Eu dizendo pra ele. Aí eu não acreditei. Aí eu digo que eu fui. Só pra ver se era minha sogra mesmo. Aí. Aí eu digo que era o diabo da veia mesmo. E viu. E vi ela. E aí ele vai acreditar em mim. Porque eu disse pra ele que eu fiz um teste. Pronto. Rápido. Não quis acreditar nos outros. Você foi lá e viu. É. Eu vi. Aí ele vai acreditar em mim. A boato vai se espalhar. Pronto. Quem vai levar a culpa é só ela. E aí é hora de eu me vingar. Pronto. Você faz isso mesmo. Ah, mas tu sabe que é isso mesmo? Sim. Ainda bem. Eu tava doido pra contar pra alguém. Mas se eu contasse pra alguém aqui da cidade. Ia parar na ouvida com conta. É verdade. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Rapaz. Eu quero um foguinho. Pra que ideia boa. Hoje eu me vim da veia do cão. É só eu chamar o marido dela. E falar e inventar. Pronto. Pronto. Vai. Vai pro pedaço. Tá lento. Não. É, rapaz. Esse caboclo caiu do céu. Me deu a ideia boa mesmo. Eu vou já lá na casa do véio. Vou convidar ele pra caçar. Aí eu conto pra ele. Uh, mas deu certo. Eu já vou, minha filha. Você tá com vontade de tomar café, né? Um café é bom. Obrigada. A senhora vai mesmo? Eu já. Tá bom. Então tá bom. Depois eu volto aqui quando nós conversarmos, tá? Tá. Eita. O Lué tá ali. Será que vai dar certo? Eu conto pra ele. E dessa vez a velha maroca se dá mal e eu me dou bem. Ela vai passar por mentirosa. Ela vai querer dizer que eu tava lá mesmo. Eu vou contar. Eu vou chamar ele pro mato pra gente caçar e eu vou contar. Isso. Só mora ali no mato ligeirinho. Eu achei um viado medonho lá. Um viadão grande, senhor. Pois, peraí. Se eu pego a minha espinária aqui. Precisa não. Só a minha. Dá pra derrubar o viado. É só pra você me ajudar a trazer o viado, senhor. Então vambora. Vambora ligeirinho. Pode até cedo. Oi. Oi, paçada. Oi. Que é, moço? A senhora conhece a Gordona Maria por aqui? Ô, Maria. É. Eu conheço uma que mora ali. É por causa que eu sou cobrador. Ah. E eu já tô cobrando. Ah, moço. Então é essa mesmo. Você quer saber onde é a casa dela, é? É a casa dela. Pra mim ir lá cobrar ela. E moço, você tá rindo naquela casa vermelha? Sim. Depois daquele porte. Tô vendo. Porra é lá. É lá? É que ela mora, é. É que ela gosta de comprar mesmo. E eu vou lá na casa dela. Porra é, moço. E o que é, moço? Você tá sorrindo. Rapaz, porque eu passei ali agora. A minha moto tava... Deu problema. É. Aí passou um rapaz lá. Tava contando uma história. Uma história? Foi. Eu fiquei rindo com ele lá. É. Contando uma história. Que história é essa, moço? Deixou ser desse jeito. Que ele tava no cabaré. É. Ele me contou que tava no cabaré? Foi, no cabaré. Mas isso aí é normal. Os homens hoje... Mas a história foi diferente. E como foi, moço? Ele disse que... Que viu a sogra dele no cabaré. Ele chegou lá e a sogra dele também tá... No cabaré. Oh, moço que... Que história... Moço, isso aí... Ah, pois foi. Ele tava me contando e eu fiquei rindo com ele lá. Ele contando a história. Ah, como os homens são muitas... Sem vergonha. São tudo sem vergonha. E moço, isso acontece comigo. Se o meu marido faz isso, eu mentia de placete nele. Que vergonha pra essa sogra, né? Esse homem, ele tava com... Ele ia com as pingadas. Hum? Ele ia com as pingadas. Ele tava com as pingadas. Tava. Eu acho que ele ia caçado. E moço, você quer dizer... Era um maguinho? Isso, era um maguinho. Ele tava com a camiseta. E moço, peraí, moço. E moço, você quer dizer que esse homem que você tá falando... É esse aqui, moço? Esse homem bem aqui? Esse daqui mesmo. E moço, é direito, você tem certeza? A mesma roupa, o mesmo chapéu e a mesma pingada. Ele contou essa história? Ele contou. Até ele empurrou a moto pra pegar. E moço, esse homem aqui é meu marido. Ele é o teu marido? É. Moça? Eu vou ali com a dona Maria. E moço, ele disse que a sogra dele também tava lá. Tava lá, ele disse. Porra, moço. Porra, ele mora ali. Depois tá bom. Depois tá bom. Eu vou lá, viu? Não conto nada pra ele. Pra senhor não. Não. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tem ali o viado, senhor. O senhor não tem viado, não. Senhor, e que negócio... Eu vim pra lhe contar uma história. Me diga uma coisa. O senhor Marravel do Cão, vocês são casados há quanto tempo? Eu há 50 anos, senhor. 50 anos? É. Ela nunca lhe traiu? Nunca? Nunca pulou a cerca. Nunca? Se eu lhe contar a história, você não vai acreditar. Senhor. Olha, um colega meu me falou que a véia do cão, ele viu ela no cabaré. No cabaré? Fazendo programa. Mas, senhor, essa véia nunca acreditou comigo. Essa mulher, senhor. Eu também não acreditava, não. Essa véia do cão nunca fez isso. Se ela quiser isso, eu vou lhe falar. Senhor, eu não acreditei, não. Eu fui lá pra ver se era verdade. E não é que é verdade. Quando eu cheguei lá no cabaré, o diabo da véia do cão estava lá, senhor. Mas pode acreditar que eu... Eu vi com meus próprios olhos. Eu nem sei o que seria se isso for verdade. É verdade. Eu vi, senhor. Eu fiz foi ver. O diabo da véia estava lá me passando a mão e tudo. Quando ela olhou que era eu, ela tomou um susto. Me dê as pingaras, senhor. Não, senhor. Não pode fazer isso, não. Não é assim, não. Mas, senhor, eu me dê as pingaras que eu já vou fazer o serviço com ela agora. Não, senhor. Olha, o senhor vai lá, você fala com ela, mas não disse que foi. Eu contei, não. Você disse que foi outras pessoas que viram. Não fui eu, não. Sou, essa véia do cão. Essa era uma bosta. Se ela quisesse comigo, eu vou me dar vencer. Sou. Eu não vou aguentar isso aí, senhor. Você não faz nada com a véia, não. Eu não vou aguentar. Você disse que foi outra pessoa que falou. Lá da rua. Não fui eu, não. Não dou nada, senhor. Não vou dar as pingaras, não. Eu vou lá agora. Eita. Agora a véia do cão vai se lascar. Eu sabia que uma hora ia me vingar. E o véio saiu, foi brabo. Toma, véia do cão. Toma. Eu sabia. Eu vou caçar, porque assim ninguém vai perceber que foi. Eu contei pra ele. Uma urubua dessa. Essa urubua, ela vai me pagar agora, meu irmão. Ela vai me pagar agora, essa urubua. Dessa vez, ela me paga mesmo. Minha filha, eu ouvi dizer que eu tô pra morrer de vergonha. Com uma história dessa, eu tô pra morrer de vergonha. Não sei nem o que que eu faço com uma urubua dessa. Eu vou te falar. É vergonhoso mesmo. E o Zé da Rocha é um safado. Sem vergonha. Bandido. Fazer isso comigo. Dele até com raiva. Mandar, mamãe, eu tô pra morrer de vergonha. Eu tô pra morrer de vergonha dela. No cabaréu, meu Deus. Eita. Se a história dessa foi verdade, eu vou te falar. Que eu nem sei o que. Que eu vou fazer. Foi verdade. O motoqueiro me falou. Ele passou. Ele me falou. Eu gostei a foto. Ele disse que era o Zé da Rocha mesmo. Era aquele homem. Foi. Esse diabo, tu vai ver o que eu vou fazer. Tu vai ver. É raiva eu. Ei, Zé do Cão. O que foi? Vem da onde? E o que tu quer saber da minha vida? Vem bem do cabaré, né? Cabaré? Eu tô doido pra dizer pra todo mundo que a Sarah tá fazendo programa. Só hoje. Eu vou te descobrir. Se tu me descobrir, eu vou te descobrir. E pior que é verdade, né? Se eu disser, aí a senhora vai dizer. É. Aí todos nós vamos se ferrar. Nós dois tem segredo, então. Quer saber de uma coisa? Nós vamos deixar esse assunto pra lá. Morreu por aqui. Mas a senhora não vai mais pro cabaré. Eu não vou não. Eu prometo, meu senhor, que eu não vou mais ser de cabaré. Então, por mim ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Sabe por quê? Morreu. Morreu por aqui. Pronto. É mesmo. Começou do zero. Agora é minha sogra querida. Bora. Pronto. Ninguém sabe de nada. Morreu o assunto. Morreu. Morreu. E é com aqueles dois rasalinhos. Eu acho que eles vão lavar roupa, sabe? Estão ali. Vamos bem lavar roupa hoje. Eles vão indo pro Rio. Não disse nada, aquele negócio não. Eu falei. Eu dei minha palavra que eu não ia falar nada pra ninguém. Jamais. Eu mesmo não falei nada, não. Não falei nada, não. Não falei nada, não. Eita, que eu acho que meu plano deu, foi certo. A velha do cão vai levar a culpa. O pai dela vai dizer que eu sou inocente. Eu vou é ver. Cara dos dois sem vergonha vindo ali, papai, ó. Vai lavar roupa. A roupa sem vergonha. Nós vamos dizer isso. Pega tua roupa, tua sacola com os teus pão de bunda e te manda que eu não quero mais nem te ver. E o que foi isso aí, hein? Olha isso aí. A vergonha pra vocês dois. Eu nunca pensei, mãe. A senhora fazendo programa. Cabaré. Eu contei, eu não contei nada. E tu também, tu não recebe, tu também tava lá. Sem vergonha. Eu falei pro teu pai, eu tava lá porque eu fiquei sabendo da fofoca e eu fui saber se era verdade. É mentira, essa história aí. Tu contou diferente. Eu contei o que que eu contou? Eu contei com teu pai. Mentira. Bastou um motocêira que ele me contou tudo o que tu disse pra ele. O cachê te contou? Contou. Me contou tudo o que tu era lá, bebendo na rua linda. Isso, a cabaré. Vergonha, mãe. Tu foi um rei de vergonha. Isso aqui é teu pão de bunda. Tu também faz a gente ir embora. Pode sair da vista. Pode sair. Não tinha nada não, meu pai. Deixa aí. Deixa aí. Pó para mim. Pó para mim, não, saio. Sai, o que? Encontrar o topo. Vergonha. Deu seu lado. Mãe, vergonha, sabe? Porra, meu. Isso aí é um rei de vergonha. Vergonha. Agora só deu pra mim, viu? Se der erguentou? Vão embora, pode ir. Quem quer mais graças com o Fernando. Eita, já deu problema essa moto de novo Vou olhar o que foi Eita, velha do cão E agora você vai morar onde? Meu filho, agora eu vou morar no Brega Será que lá não tem uma vaguinha pra mim, não? Meu filho, tu não tira nem mais do sal É, ó, também não acaba, né? Não acaba Olha, foi aquele motoqueiro que falou pra cocota Que eu contei foi pra ele E ele tá ali no prego Foi ele mesmo Vem, cabrinho Eu te contei a história e tu foi contar pra minha mulher, não foi? É aquela... É a tua mulher? É a minha mulher E ela botou de casa pra fora E agora tu vai me pagar, tu vai entrar no chumbo, cumpadre Corre, Zé, tu vai entrar no chumbo Corre Aí, ó Leandro Cão Agora tu pôs uma moto pra nós vender E alugar uma casa pra nós É, bom Ai, que malete Com lata, tiqui-tá, tiqui-tiqui-tá E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó